Queria, mais uma vez, registrar a vontade de fazer mais de 50 impérios de feitos que chegavam lá em alguns prefeitos. Quer dizer, demonstrando em alguma congosta, prefeitos e prefeitos, nesse movimento. Quero também registrar e agradecer a presença da imprensa. Quero agradecer e registrar a presença dos funcionários, como eu disse anteriormente, em uma demonstração clara de que estamos sobrindo com alunas, e é para bem, para bem todo o povo caprichado. Eu gostaria que agora, mesmo do dia de trabalho, dando a palavra a quem estiver utilizado, os colegas diretores da município que estão aqui na mesa.